Porque é o seguinte, me explica uma coisa, que juventude é essa que não conseguiu me definir de uma outra forma? A palavra velha não é uma palavra que era pra ofender, é pra ofender? Todo mundo não tem avô, porra, não tem avô, avó, não tem a mãe que é velha, não tem o pai que é velho, gente, não pode, eu acho assim, quando veio essa, como é que como eu sou uma ótima atriz, sou muito bem respeitada pelo público, tenho uma família, eu não tenho uma vida de devassidão, então eles não encontraram um termo pra me xingar? Eu acho que tem uma coisa que eles encontraram, o fato de você ter tido maridos mais novos. Exato. Aí você sofreu com grosserias, não só nas redes sociais, a própria cobertura da imprensa. A imprensa foi a coisa mais absurda da minha vida. Eu não devo nada a essa imprensa brasileira, eles foram cruéis demais, só quem fez as barbaridades. Por ocasião da separação do Marcelo? Por ocasião do Marcelo, por ocasião do Sandro, por ocasião de qualquer erro de matrimonial, a imprensa me culpava porque eles tinham 25 anos, 30 anos, uns homens, uns homens, entendeu? Então qual é o problema? Eu não fiz nada, eles é que faziam os erros. E tem uma pessoa que é uma grande jornalista do jornal O Globo e que trabalhava na revista Época, que escrevia na última página. Ela me descascou tanto que eu tomei um avião, eu tinha que fazer um programa com a Angélica em Salvador. E a Angélica me ligou, ligou pra minha assessora e falou, a Suzana não vai vir porque o homem tinha morrido. E a Dani falou, não, ela vai. O homem é o seu ex-marido, Marcelo. É, eu não queria nem falar dele, sabe? Mas eu não, mas enfim. Não, eu tô te falando, eu não queria falar nem dele no livro, porque ele não merece, não é que eu negue a história, porque a história é dele. Ele que foi o desgraçado, ele que fez as coisas erradas. Mas aí a Dani falou, não, a Suzana vai. Quando eu cheguei na casa deles, eles alugaram uma casa na Bahia, eu cheguei desde cara com o Luciano e desabei, desabei com a Angélica, chorei, chorei, chorei. Falei, Angélica, eu acabei de entrar, comprei uma revista no aeroporto e olha só, olha o que essa mulher na última página do extra, da revista, colocou. Olha como é que ela me chama, olha o que que ela me diz. Ela me colocou abaixo de qualquer prostituta, de uma pessoa sem noção. Como é que uma mulher velha acha que pode dar certo o casamento com um homem de 32 anos? Bom, aí isso era o mínimo. Aí o Luciano, eles foram maravilhosos, me acolheram, me... Dia seguinte, meu amor, eu não caio, viu, Pedro? Vamos lá, maiô, show, riqueza, barco, Luciano Huck, helicóptero. Amor, tá tudo bom. Você cruzou a personagem Maria do Carmo e a Suzana Vieira na avenida. Isso, isso não é qualquer um que pode ter esse desfrute, essa bênção, sabe? Porque aí foi uma mistura do Agnaldo com o Jaider, que é o presidente da escola. Eu estava já na escola há muito tempo, eu sou carnavalesca. E aí eu comecei a sair de rainha de bateria e foi nessa época que o Agnaldo fez a Senhora do Destino e colocou ela e ele conseguiu filmar eu e eu e o... Ai, meu amado, o Zé viu que fazia o bicheiro, né, maravilhoso. E eu achei que eu devia trazer meu filho pra me ver. Esse carro é o carro da Senhora do Destino. Quem é a Senhora do Destino? Euzinha. Porque era o único momento da minha vida que eu ia ter, eu sabia. Era eu como Suzana Vieira, como Maria do Carmo, como rainha da bateria com 65 anos, todo mundo pelado, as mulheres com punta de fora, os peitos, as mulheres com cinturinha assim, com 20, 30 anos no máximo, eu com 60, sendo respeitada, gritada. Maria do Carmo, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Aí eu chamei o Rodrigo e pedi pro diretor da escola pra ele sair do meu lado, pra ele sentir o que era a mãe dele. Porque eu achei que aquilo era uma demonstração de orgulho daquele menino, de saber que a mãe dele tava ali inteira, sendo ovacionada por todas aquelas pessoas. Então foi uma das maiores emoções da minha vida.